Fala aí pessoal, tô hoje mais um dia no CSGonet, tô com o pessoal do Discord aí da Unway E pessoal, é o seguinte, estamos com 1.800 dólares, M9, começa dando uma cal, pode dar a cal que você quiser M9 Pode gastar todo o sal que você quiser Caramba É, cal que você quiser, começa aí Peraí, vai pra cima, vai pra cima Vou pegar uma lá de cima, lá então Aqui sim, só tem as caixas baratas, porque agora tá por ordem de preço, né? Não, então vê, vê, vê a do Elon Musk ali, ó, o Elon Musk ali Elon Musk, 10? Pode ser Bora, 10 Twitter rebanho ali M9zinha? Humilde, cara, esses M9zinhos, preço demais, tá? Nu Eita Ah, vai Vai, Tordão Vamos ver É, é... Rá 10 Bitcoin Agora Firecept Agora Firecept Aí ia sonhar É Faz um ano que eu não ganho o Firecept 22, é, quase pagou, o sharapim? Um aprimoramento, meu de 100 pra 500 E aí o cara já quer começar a ripando a gente E aí o qual e botar segunda segunda tá bonita 13 por cento e não é que vem mano esse moleque é muito cagado velho não dá não cara mano na moral Não dá pra mexer com você não mano Dá não é que você não participou dos outros vídeos esse moleque é muito doente velho Tem moral velho, com a minha calma Minha calma não vai lá em bom, ele zicou, zicou toda a sorte, ele cintou a sorte Eu só queria duas dessas aqui, humilde Eita porra, tô zicado É pegou a sorte mesmo Vai M9 Cara, humm Firing Ice duas lá 10 Firing Ice? Não duas né Duas, duas, duas Duas, 1,8 Firing Ice, humilde, humilde E essa é uma Tiger 2 Passa, passa, nossa, horrível Nossa senhora Peraí Tadão? Oi Cal Abre essa CS2 nova aí 10 Vinha Gwyn, Tiger Tooth, pitch stream, with fire Ah, 40 dólares, gastamos 12, tá bom? Ixi, xarapim 3, play strike rápida Bora Já vem ele cascar o dele É só no aprimoramento mesmo, tirapide Nossa senhora Deixa minha vez agora Mário, vamos dar uma ripada? Bora Que bora, cara, tá louco? Inimigo do grafite Inimigo do grafite, filho Mas 10 farinha de ice é suicídio, cara Essa caixinha aqui, meu Deus Nossa, para, meu Deus do céu Ai, toquei logo duas Deu ruim, deu ruim Nem pagou, nem pagou É, com bônus pagou, mas tipo É Vai, é o Todon agora, né? Deixa eu ver Não, é o M9, vai Não, ué, quem que é? Era eu, deu o M9 Era o 5 AK 5 AK Ah, po, saudades Da AK, 4 dólares Minha casinha de mil dólares aqui, de 8 mil dólares Ó, ó Nossa, grunha iluminate Nossa, não pode ver não Não é pra você sacar não, velho 63 dólares É Vai, Todon, 40 dólares Abre 10 Desert Golden Coil Podia vir a Sunshine, né? Ah, nem tem a não mais na caixa Tem não? Ah, tem esse, ó, Sunset Sunset Nossa, quase que abri, você viu? É 15 dólares Tá, perdemos Xarapim 20 dólares O resto é na Alp 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 Não vem É Com 4 não vem, impossível Impossível Falei? Cara, começamos com 1.800 e temos 1.500 Perdemos o bônus, cara Estamos no Profit Não tá ruim não, tá? Porém Dá pra gente fazer um upgrade aqui, Xarapim Sua cal Bora Vamos ver aqui Vamos pegar essa faquinha aqui de 140 Pra quanto, Xarapim? Pra 600 Humilde, humilde 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 Caralho A humildade dele Chegou aí no voo Tá ligado? Qual? Essa quarta aí Tá bonita demais Você tá doido? Aham Eita Menos 10 Quero uma dessa daí Menos 140 É Vai, Tadão Uma caixa upgrade aí Não, é M9 na verdade M9 Hum, não, o Tadão não é não Não, é M9 Não, é M9 Vai, cara Dá, mano 38 Pra quanto? Tá, uma M9 Qual o valor? Hum, de 500 Tá, porra Qual? Será que tem? De 400? Ah, não, 30 Não, não, não Pera aí, pera aí que vai dar muito 200? Coloca aí 200 200 Vamos ver se acha aí Acho que não acha É, vamos fazer o seguinte Vamos trocar a skin então Calma aí 140 Pra quanto? 300? Acho que é M9, né? Eu quero um M9, mano Vou colocar o M9 no burso Vai ter que ser uns 400, 500 M9 aqui, ó Aí, ó Fechou Vai, vamos nessa mesmo 24% Eita, pega Um M9, tá um M9 E veio, veio aí, ó Aí, ó Aí, ó Pô, já pôs no burso Agora eu tô no burso Qual que você quer, cadê você tem? Ué Tá Pega a fonteside mission Ah, ué A Degas? Não vê desse Fonteside mission? Isso aqui? É Pra quanto? Ué, quanta? 44? 14 14 pra 100 Qual? Pega o login ali, ó Embaixo da Play 2 Impossível Isso Impossível É quase Só faltou inverter só Qual o Xarapim? Bota aí essa tag no A Deg Bota aí pra 500, 1 mil, né? Não pode ser de 1 mil, não Ok, 600 Qual? Ok, muito Bota aí a terceira A terceira tá bonita Tá Não, quer dizer Xarapim, isso aqui é umas coisas impossíveis, né, velho 19% Nossa, velho Ah, feche Sou eu agora, vamos ver, vamos dar uma calma aqui 12 pra 300, humilde, diria o Xarapim Humilde Ah, humilde demais, tá doido Ô, 160 E veio GG Boa Respeita, filho Olha lá, ó Respeita, filho Vai, M9 Você Qual que você quer aqui? Ok, vai Vamos Pega mais de 30 contas 30 Pra 450 Humilde também Humilde Qual? Eu quero essa ursos ali Qual das duas? Pô, essa daí é a mais cara 5% humilde Toma Ih Vai, Tom, da última calma de cada um Vai, Tom Deixa eu ver Qual que você quer Pega Alguma de 40 dólar aí 40 dólar Tem essa daqui de 38 Tem essa daqui de 38 É essa? Deixa eu ver Pode ir Pega 200 Qual? Hum... Terceira Vai, você tem o que com o número 3, cara? Mania, né? Todo mundo querendo terceira É O Chorapim toda vez é a terceira Ele fala Terceira é mais bonita Toda vez o Chorapim fala Vai, mostra mais Qual que você quer? Bota aí... Ixi, é cara demais Não, bota aquela talão ali Que eu ganhei da outra vez É, o cara vai acabar com o nosso Profit Vai, você quer quanto? Bota aí 2k Ah, pronto Acabou com o nosso Profit Não Não 2 e 200 Acho que ela quer Aquela verde lá Aquela verde é bonita O cara acabou com o nosso Profit Não tem ela mais Tinha saído do site Tiraram Bota M9 então aí, ó Bota M9 A quarta Aham É humilde só Nossa, calma Vamos lá A gente vai perder 500 dólares A gente vai ficar 500 dólares negativo Pessoal Tá com muita porcentagem Na verdade, né? 3 mil, 3 mil 3 mil Ah, vai a merda, mano 3 mil, tá bom Qual? A primeira aí, ó É ela Achamos Você não tava querendo ela na outra caixa? Pessoal Tá vendo que a gente ia sair no Profit Se não fosse maluco Não chega a calda esse tonto, não É pior que sempre dá certo esse calda dele, cara Não, não, não Não Já tá lá É, pessoal Eu avisei Eu avisei Perdemos, pessoal Era pra gente estar no Profit ali com o bônus Se você depositasse aqui Chegasse aqui com A gente começou com 1.800 Com 1.400 aqui Com o código Pombo Cara Código Pombo A gente ia aqui com 1.200 Com 1.000 Você teria 1.400 1.300 aqui Teria 1.800 A gente estaria no Profit Porém, o Sharapim se ia dar uma calda aí de 500 dólares no final É isso Terminamos o prejuízo, mas é isso Dá um tchau aí, pessoal Aleu Aleu Aleu